Abraço Fraterno 2 Uma grande nação de verdade Busca alcançar a sua unidade Preservando a sua identidade Na busca por oportunidade De atender sua população Com habitação e educação Com saúde e alimentação E uma eficiente produção Que permita a arrecadação Para controlar a inflação Que castiga o cidadão E causa a concentração Da renda da nação Em bem poucas mãos Que permite a usurpação Dos sonhos da nação Projeto planejado De poder predominado Por décadas usurpado Até o tesouro ser arrasado Por liderança e militância Falta de competência E a violenta intolerância Restou em decadência Ter opinião e ser contra Era tratado como afronta Sem ser levado em conta Sem ser levado em conta A verdade enfim desponta Sem ter como pagar nada Com a economia Com a economia arrasada E apritão Restou a ilegal pedalada Pela justiça flagrada. Na calada da madrugada. A viúva que foi estuprada. Tem sua honra cobrada. Pela delação premiada. A nação fica estupefata. Com a maldade revelada. A militância envergonhada. Agora se sente rejeitada. Descobre que ser independente. É o caminho daqui para frente. Nem partidário nem militante. Mais um cidadão consciente. Que não aceita mais reeleição. Para evitar eleger facção. Alternância de poder pede a nação. Predominância não quer mais não. Nossa gente quer celebrar a união. O que nos distingue como nação. Afastando do poder a pregação. E visa a nossa desunião. Narrativa poética musical em tributo à ajuda do Cristo Redentor na superação da crise brasileira. Abraço Fraterno 2 Narrado, escrito por José S.S. Almeida. 25 de maio de 2016 Músicas barra vídeos barra fotos Acervos livres Google barra YouTube Youtube canal José S.S. Almeida Subscrever Google canal José S.S. Almeida Subscrever Linha do tempo Facebook José Sebastião Silva de Almeida Adicionar Facebook página Contos.descontos Curtir Facebook página Na versão José S.S. Almeida Curtir Twitter Canal José S.S. Almeida Curtir Narração Bing Software MS Movie Maker